O Ministério da Comédia adverte. Não se inscrever no canal, não ativar o sininho, não dar aquele like gostoso, não compartilhar com os amigos, faz mal à saúde. Eu queria falar um pouco de religião, pra já aproveitar que o clima tá bem pesado. Que a galera tá... Quem aqui é católico? Católico, católico... Quem aqui é... Espírita? Aqui... Olha a cara do punhetinho, eu tô brincando, mano! O tio tá brincando, viu? Tem ninguém aqui no palco, não. Mas olha aí do teu lado. A hora que você estiver no banheiro, você vai ver só três acionfla... Te julgando. O moleque nunca mais vai conseguir bater uma. Ele vai falar, pai, me ajuda, eu não posso. Religião é uma coisa muito delicada. Por exemplo, eu já fui católico. Fui católico, só que eu parei de ir pra igreja. Meu pai fazia ir pra igreja. Meu pai é mano, meu pai é católico de arrumar treta em casa. Eu juro pra você, meu pai é católico de segunda a quinta, aí sexta, sábado e domingo ele vai pro bar. Mas vai pro bar de voltar três da manhã. Eu acho que ele passa de segunda a quinta rumo nas cagadas de sexta, tá ligado? Ele deve, sempre deve. E a casa da minha mãe é cheia de santo, cheio de santo. Onde você entra é santo pra caralho. Eu sei que meu pai tá chegando. Quando eu morava com meu pai, eu sabia que ele tava chegando por causa dos barulhos dos estralos de beijinho que ele dava no santo. Meu pai chegava em casa oito e dez e meia da noite ele tava entrando no banho. Outro dia eu ouvi meu pai assistindo uma missa. O que as pessoas fazem na missa? Põe um copo pra benzer. Meu pai é genial. Sabe o que ele fez? Tinha do lado da TV um galão de vinte litros pra benzer e abençoar a casa inteira. Esse é meu pai. E um dia meu pai, loucão, minha mãe, na casa dela de boa, de coça, chegou duas horas da manhã, minha mãe fazendo um café. Meu pai de coça, minha mãe... Que puta louca pra virar e falar, seu filho da puta! E pá! Chamar na cabeçada. O meu pai entra, minha mãe só escuta. Me perdoa, amorzinho. Eu prometo que nunca mais eu vou fazer isso. Me dá mais uma chance. Minha mãe falou, filho da puta, entre o derretido ou não. Quando ela virou, ele tava falando com a Nossa Senhora da Aparecida. Eu não ia, meu pai fazia ir pra missa, eu rezava pra missa acabar, chato pra caralho. Mas eu não tenho preconceito. Não tenho preconceito contra o catolicismo mesmo. Já tive caso com o padre do caralho. Aí, eu fui pra conhecer um negócio do espírita. Aí, não deu muito certo não, porque... Eu não vi o pessoal que tava falando comigo. Aí, um amigo meu me levou na Macumba. Meu Deus do céu. Fui conhecer a Macumba. Que lugar incrível. Um susto do caralho, porque a gente só tem preconceito. A gente não vê o lado bom. Eu fui num lugar incrível, que ajuda as pessoas. Só que você entra e fica... Mano... Cara, eu não sabia onde eu tava. Juro pra você. Eu ficava assim... Caralho, olhando as minas dançando, girando com a cachaça na mão. Se eu olhar um cara lindo, com um terno branco, com um charutão... Falei... Tá, pô, ele deve ser dona da balada. Cara, um lugar incrível. Os malucos no batuque... Tarracataca... Eu juro que eu fiquei imaginando... Daqui a pouco eu falei... Alô, vai, vai! Um lugar incrível. E a galera dançando e ouvindo o pessoal do meu lado batendo palmas, só batendo palmas... Eu falei... Caralho, eu já meti meu passinho aqui também? Eu falei... Sete anos de toco, porra! Eu já meti aqui... Foi o terno branco! Certeza que foi o terno branco! Tá vendo, moleque? Tô falando o que acontece? Aí, cara, eu fiquei impressionado! Fiquei impressionado! Eu morava nessa época na Zona Leste de São Paulo. E aí eu moro na Zona Sul hoje... Moro há nove anos... Desculpa... Eu moro em Paraisópolis... Nunca mais tive possibilidade de ir num lugar que fosse perto, que eu confiasse. Morando na Zona Sul, eu nunca conheci um... Conheci um terreiro que eu pudesse ser apresentado. Até que tem três meses... Um amigo meu... Viajando no show... Falei... Cara, queria muito! Ele falou... Eu falei... Cara... Eu não me considero que sou da Umbanda... Mas eu já fiz meus passinhos nos terreiros aí já! Aí falou... Vou te levar pra conhecer um! Falei... Demorou! Me leva aí! Anota o endereço! Quando eu fui ver, o terreiro era nos jardins... Ele me levou num terreiro gourmet! Eu juro pra você... Eu cheguei lá... As galinhas estavam chegando no iFood! Tinha valet na porta do terreiro! O cara colocou uma pulseirinha no meu pulso! Tô falando sério! Eu falei... É camarote, bebê? O que que vai acontecer? Eu falei... Não, vou entrar lá... Vai começar a tocar lock! Eu entrei... Não tinha som nenhum! Som ambiente! Não tinha... Tinha um palco! Umas luzes neon! Falei... Mano, que merda é essa? Quando eu olhei, a Pomba Gira começou a dançar a Anitta... Fazer os quadradinhos! Pra vocês terem uma ideia... Era tão gourmet, tão gourmet... Que o preto velho tava fumando arguilinho! O bebê gostou! Saravá! É o Exumirim que chegou, né? Mas não tinha o que fazer! Eu falei... Mano, como é que eu vou pedir ajuda pra esse tipo? Eu falei... Vou conversar! Cheguei lá... Fui conversar com... Falei... Quero conversar com o Pica das Galáxias aqui do bagulho! Quem é que... Chegou lá e... Fui conversar com o pai preto... Pai velho... Sei lá o nome do pai... Mas ele era foda! Ele era foda! Era tipo... Juro mesmo? Pai Fone! Era tipo um bagulho assim! Cheguei no Pai Fone 10... Aí eu sentei na frente dele... Aí eu falei... Quem é que eu falo? Ele falou... Não, só um minutinho que o... Que o Santo tá chegando de Uber Black aqui! Aí o Santo chegou... Aí eu falei... Quero muito conversar com você! Qual é que é? Missy Finn! Chega aqui! É nóis! Pode pagar e não dá outra! Falei... Que merda que de gurmesitização é essa? Falei... Eu preciso... Eu preciso da sua ajuda! Eu quero alavancar minha carreira! Eu quero fazer algo... De melhor! Eu quero ganhar dinheiro! Eu quero ser uma pessoa pra que eu possa ajudar outras pessoas! O que o senhor me indica? Ele dá um tragão aqui... Me desfie pra abrir os caminhos... Talvez você precisa dar um Google... E vai vender HP, que é o que tem pra hoje! Hahahaha! Sonras! Pop! Yeah! Você gosta! Viva! 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 Os Cara Jardins! Viva! Obrigado.